O trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal no campo da educação foi novamente destacado a nível nacional. Desta vez, Sesimbra foi reconhecido como um dos municípios que mais tem contribuído para a promoção do sucesso escolar no país. Projetos como o EPIs, Empresários pela Inclusão Social, a Orquestra Geração ou o EDO Labs são exemplos de colaboração entre a autarquia e as escolas que estão a dar excelentes resultados. Para além disso, valorizam e consolidam esta ligação entre a Câmara Municipal e a comunidade escolar que tem sido fator decisivo para o sucesso educativo do Conselho. Um dos fatores que muito contribui para o êxito destes projetos é a relação de proximidade que a autarquia estabelece diariamente com as escolas. Em Sesimbra entendemos que a educação é uma prioridade e neste sentido temos estabelecido com as escolas ao longo dos anos uma verdadeira cultura de trabalho em parceria. Embora reconheça que isto não é apenas trabalho da autarquia, é trabalho da comunidade educativa de uma forma geral. E a comunidade educativa engloba não apenas as escolas e a Câmara, mas os encarregados de educação, os alunos, o pessoal não decente e até outros agentes que são da comunidade, estamos a falar das associações, sejam alvas de índio cultural, de índio desportivo, que trabalham também em rede para que o sucesso educativo no nosso Conselho seja efetivamente uma realidade. Mas eu penso que aquilo que é o mais significativo e aquilo que mais resulta ou faz resultar este nível de reconhecimento e de mérito que vamos obtendo ao longo dos anos é esta possibilidade de a Câmara estar receptiva às necessidades que vêm da escola, é a própria escola que nos coloca. Nós nunca pensaríamos de avançar, por exemplo, com o projeto do EPIS ou com o projeto da matemática, se essa não fosse uma necessidade sentida pelas escolas. Portanto, digamos que aqui a Câmara, sobretudo, é o receptor daquilo que são as necessidades e as carencias que a escola sente, que a escola nos transmite, dentro das áreas que são da nossa competência. E muito para além das áreas que são da nossa competência, a Câmara tenta responder, seja afetando recursos financeiros, seja afetando recursos técnicos e humanos. E eu penso que é esta receptividade, no fundo este canal de comunicação, aberto nos dois sentidos, de uma forma bilateral, que faz com que a educação do Conselho de Cisimbra seja presenciada com níveis de sucesso e níveis de excelência. Em Cisimbra estamos a fazer um trabalho de educação muito bom, talvez excelente. É possível, mas porque existem outras pessoas fora da escola, uma comunidade educativa completa, fora da escola, a colaborar na formação dos seus alunos. Nós pretendemos dar a todos os nossos alunos as maiores experiências possíveis, por isso nós contamos muito com a participação da autarquia, uma vez que isso envolve deslocações, envolve visitas de estudo, envolve sair para o meio e descobrir o meio. Se não fosse isso, nós não conseguíamos estar onde estamos. É assim, todos nós nos conhecemos, acho que isso é o principal. Todos nós nos conhecemos, todos nós sabemos minimamente, e não indo às escolas uns aos outros, porque não vamos sempre, mas sabemos minimamente o que é que cada um está a fazer. Sabemos se precisamos de alguma coisa, ligamos para um ou para outro, no sentido de pedir ajuda, colaboração. E para a autarquia também, portanto, eu considero isto como uma família, porque todos nós aqui sabemos, dentro do setor da educação ou do desporto, que são os áreas com quem nós mais trabalhamos, sabemos exatamente a quem é que nos devemos dirigir, mas não é quem só no sentido de quando precisamos de alguma coisa, é porque sabemos que quando falamos com aquela pessoa, portanto, temos sempre uma resposta que nos é nada. Portanto, a parceria aí é fundamental. Portanto, não é a Câmara por um lado e as escolas pelo outro, nem se calhar consigo ver isso dessa maneira. Portanto, somos todos nós a trabalhar em prol da educação. Portanto, esse é o meu sentimento já há muitos e muitos anos. O educativo se baseava essencialmente nas competências do século XXI e tem muito a ver com as mudanças dentro da sala de aula. Foi a partir daí que nós começámos com os edulados, que ao fim e ao cabo mudam as metodologias dentro da sala de aula. A tecnologia é utilizada como suporte para mudar as metodologias dentro da sala de aula. As tecnologias neste momento servem só como suporte em si, são importantes, mas se não conseguíssemos ter feito essa mudança, não valia a pena. E foram tão importantes lá lá que nós lançámos o desafio à Câmara de Cisimbra para participar connosco nesse projeto dos edulados. E a autarquia, e muito bem, na minha perspectiva, aceitou o desafio e no âmbito do Portugal 2020 vai fazer essa candidatura para podermos alargar este projeto a outras escolas. Eu sinto que eu nunca conseguiria fazer nada disto se não fosse deste concelho, porque eu vivo num outro concelho, onde infelizmente ainda não estamos neste nível. Mas se não houvesse esta interligação entre as escolas e a autarquia, e se não houvesse um caminho que todos seguem e que todos sabem para onde é que querem ir, e que é comum, nós não conseguimos fazer isto. E isso só se consegue se houver uma grande interligação e um grande envolvimento, não só dos órgãos da autarquia, como dos órgãos diretivos, dos agrupamentos, dos pais, dos alunos, toda a gente a puxar para o mesmo lado. Isso é o mais importante. Somos privilegiados com a relação que temos com a autarquia. Eu, pessoalmente, falando nos projetos que tenho no meu agrupamento, os que dou, portanto, além de outros projetos, acho que eles são mais importantes, tem a ver com duas medidas que nós negociamos no nosso contrato de autonomia, que são a formação em contexto de trabalho. Aí o nosso parceiro privilegiado é a Câmara Municipal de Zimba, portanto, todas as parcerias que nós temos com as entidades exteriores são a Câmara Municipal que nos arranja através da técnica do EPIS. Também outra medida que nós temos no contrato de autonomia é a chamada Escola de Verão. Os meninos que reprovam têm uma segunda oportunidade durante o mês de julho de frequentarem a escola e, portanto, e que se não fosse a Câmara ao nosso lado não seria fácil implementar. Acho que vai muito para além daquilo que é a competência da autarquia neste Conselho. Às vezes temos a oportunidade de falar com outros diretores de outros concelhos e apercebemos que nos outros a parceria vai até onde tem que ir e são as obrigações que é da autarquia. E nós aqui, pronto, somos privilegiados. Temos a noção que vai muito para além daquilo que é a competência da Câmara Municipal de Zimba a apoiar os agrupamentos, nomeadamente nos outros ciclos que não o primeiro ciclo, que é da responsabilidade da autarquia. Eu tenho a certeza que nós, por exemplo, em termos do Parque Escolar, o Parque Escolar no Conselho está bom ao nível do primeiro ciclo e do pré-escolar. Ao nível do segundo ciclo e do segundo área e do terceiro ciclo está uma desgraça. Claro que se a coisa fosse gerida localmente, isto estava melhor, tenho a certeza. Agora, isso não me passa só porque nós queremos, não é? E depois também uma ou outra coisa que já tivemos a experiência foi de nós termos mesmo, em vez de cada escola ter o seu projeto educativo e que tem, mas que tentarmos que houvesse um projeto educativo local neste território em que depois, com orientações, como por exemplo aquela que eu já falei, do abandono zero, do reduzir a taxa de insucesso, uma série de metas que se podem definir em termos daquilo que é o projeto educativo local ou, por exemplo, mesmo orientações, por exemplo, nós temos ensino profissional, dizem, olha, é necessário para o Conselho profissionalizar jovens nestas áreas ou naquelas e, portanto, a prioridade é estas áreas ou aquelas em termos imenso de outras, e estas orientações vinham de haver em termos de projeto educativo Conselho, que existe, acho que isso é fundamental e que continue e que não se perca e que até se desenvolva, pronto, e acho que é uma inovação até e tem sido considerada uma inovação em termos de Conselhos. E isso aí eu acho que é muito positivo. Acho que é positivo, não nasceu agora, tem vindo a desenvolver-se e a cimentar-se ao longo dos anos e penso que espero e continue, mesmo que os protagonistas sejam outros do lado de cá e do lado de lá. Em 2009, numa reunião entre a autarquia e os agrupamentos, em que falávamos das necessidades reais das escolas, foi realmente dito que era necessário que houvessem pessoas a ajudar e a apoiar os meninos mais frágeis e que não conseguiam ter sucesso escolar. Nesse sentido, trouxemos e a autarquia abraçou mais este desafio de trazer para o Conselho de Sesimbra a rede de mediadores. A autarquia financiou a formação inicial e colocou, afetou técnicos dos seus quadros para que fossem mediadores. Ficámos com um mediador em cada agrupamento. É um projeto que está dentro do espaço escola, mas fora da sala de aula. As nossas mediadoras trabalham com os miúdos fora da sala de aula. Ao longo destes anos, dos cerca de 1.700 alunos que se calhar apoiámos, em média 70% passam de ser maus alunos e passam de ser bons alunos. E isso é um resultado que nos orgulha bastante. Nunca podemos dizer que temos zero de abandono, mas temos alunos em abandono de uma forma muito residual e cumpriu esse objetivo. Porque da mesma maneira que nós na mediação e com os alunos temos uma mecânica de proximidade e acho que antes de todas as técnicas, é a relação que estabelecemos com eles que nos possibilita de sermos êxito, sem dúvida, na minha opinião, é a relação que estabelecemos com as nossas direções de escola. É a maneira como nos desafiamos uns aos outros. É um empenho, um entusiasmo com que discutimos o que é que vamos fazer e quem é que faz o que... Quando propusemos o abandono, os agrupamentos disseram imediatamente sim, o que é que temos que fazer. Portanto, nós desafiamos uns aos outros e trabalhamos uns com os outros. E acho que isso é realmente o segredo, esta proximidade, para que todos os nossos alunos tenham o melhor. Há muito para fazer, mas vamos fazer de forma consistente e com êxito. Então, acho que a relação e este diálogo, esta confiança que temos uns com os outros, é essencial para que funcione. Vamos, passemos uma equipa. Eu sou doutor da Escola do Conservatório Nacional, que é quem tem a responsabilidade pedagógica do projeto. Os professores são colocados através do Conservatório Nacional para depois intervirem nas escolas em que o projeto está a ocorrer. Toda a outra parte, instrumentos, as deslocações para ensaios com outras escolas, para concertos, tudo o que envolve também a limitação durante os estágios, por exemplo, o encarregado da orquestra, que é a pessoa que faz aponte entre os alunos quando eles chegam à escola e até é preciso dar os instrumentos, é preciso colocar, dispor as salas, dar apoio aos professores com a documentação, acompanhá-los também nas deslocações. Portanto, tudo isso, de facto, a parte da coordenação pedagógica, tudo isso é encargo da Câmara Municipal. Durante parte das situações, os alunos não têm a autonomia por parte das famílias de os poderem transportar, por exemplo, aos locais quando nós ensaiamos fora ou para os concertos. E aí temos, neste apoio, os transportes que são fundamentais para nos locais. Portanto, eles estão aqui dependentes de toda esta orgânica da orquestra e este tipo de apoio é absolutamente essencial. Nós já temos dois estudos de avaliação feitos pelo IGOT e pela Universidade de Lisboa em que foram avaliadas as questões da autoestima, da responsabilidade dos alunos, a transposição destas questões para a família, também uma correlação com os resultados escolares e, de facto, os resultados são positivos. Mas nada melhor do que ouvir os alunos. Afinal, são eles o espelho destes projetos. Eu sou o Renato de João, tenho 11 anos e ano no 6º ano. Tinha falta de atenção, brincava muito nas aulas. O Epis, para mim, é uma pequena aula que nos ensina a ter métodos de estudo, a resolver problemas pelos professores ou colegas. Para mim, o Epis é uma grande ajuda. Boa tarde, senhora! Eu chamo Inês, de escritorio, e tenho 10 anos. Eu sempre gostei de música, adoro cantar e pensei, ah, se tocar também pode ser giro. E ando a aprender muito e posso, às vezes, ajudo o meu, quando temos aula de música, ajudo o meu setor. A mim faz-me mais feliz, não sei se aos outros faz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.